Será mesmo o Deverson pode estar indo para o Corinthians? Segundo informações do jornalista Samir Carvalho, o jogador foi oferecido ao clube de Parque São Jorge novamente. E o Deverson que recentemente deu declarações que jogaria no Corinthians, que as pessoas iam julgar e tal. Eu acho que o Deverson está tentando cavar uma vaga no Corinthians. O Deverson que sempre foi um jogador muito irreverente e teve uma passagem pelo Palmeiras que quer queira ou quer não, foi importante fazer o gol no final de Libertadores, final do Brasileirão também. Na minha opinião, o Deverson não falou por falar que jogaria no Corinthians. Até porque o treinador Antônio Oliveira, que treinou o atleta no Cuiabá, hoje comanda o time do Corinthians. Isso seria um fator de extrema importância para o atleta. Uma vez de importância, o Deverson falar que agora jogaria no Corinthians, até porque, como ele falou na entrevista também, ele é um jogador profissional. Só tem que tomar cuidado com o que fala, até porque a passagem pelo Palmeiras foi muito emblemática. Ele esteve lá na mancha verde, colocou a roupa da mancha, a boné, etc. E falou que era palmeirense para agora estar falando que jogaria no Corinthians. Eu não estou dizendo que não deva ir, é uma opção de carreira do atleta. Mas tem que tomar muito cuidado, porque se vai para o Corinthians e não dá certo, de certa forma não foi bem no clube e se queimou no outro também. A gente tem um caso muito emblemático que foi do Paulo Nunes, que é um dos ídolos palmeirenses e jogou no Corinthians e não obteve sucesso. Eu quero saber de você, torcedor corintiano. Vocês aceitariam o Deverson no Corinthians e para o torcedor palmeirense? O fato dele ir por Corinthians mancha a história e a carreira que ele teve no Palmeiras? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero a sua opinião.